MÚSICA 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 Galera do Lobo! Estamos recuperando a nossa bandeira aqui Vamos levá-la pra casa E agora preparem as pernas Que a de vocês vai ser turíba Essa subidinha aqui Foi fácil Quatro Dá pra botar mais um pouquinho Vocês vão soar muito pra pegar de vocês lá Lá em cima Agora que vocês vão ter rodar Onde a gente vai levar Vai ser bonequinha É Pode botar os peixinhos aí MÚSICA 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 Nossa bandeira está sendo recuperada MÚSICA Val está desamarrando ali MÚSICA 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 Viemos até aqui Fernão Manda nesse lugar aqui Dá o Fernão Pra recuperar a nossa bandeira Olha só Bandeira recuperada Com sucesso Agora vamos partir pra fazer um almoço MÚSICA 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 A camisa está sequinha MÚSICA 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 Valeu! Valeu! Óbis! 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 Óbis!